O que você acha que é preciso fazer para esse segundo tempo? São 45 minutos que vocês têm para tentar empatar ou até virar, né? Dá mais, dá mais. Acho que a gente tem que dar muito mais, individualmente. Cada jogador tem que dar mais, dá mais. Essa é a palavra. Dá ele!